Em comemoração aos 50 anos de existência do Centro de Saúde Santa Maria Bertila e também ao centenário de morte de Santa Bertila, a Santa Missa homenageando esse momento tão importante na vida das irmãs Doroteia, filhas dos Sagrados Corações de Jesus, foi realizada na Igreja Matriz. A Missa foi então presidida pelo Paracorreitor do Santuário. Tomai todos e bebê. Este é o caos do meu sangue, o sangue da nova e a terra da aliança, que será levado por vós e por todos, para a demissão dos pecados, mas de isto ele mora de Deus. Durante a celebração, diversas foram as homenagens recebidas. Os céus dejanos consola o meu, o Senhor É um momento de gratidão, só tenho a agradecer a Deus, as pessoas que colaboram conosco nessa missão. Se é assim, sem a graça de Deus nada é possível, mas com Deus no coração, colocando Ele na frente de tudo, tudo se torna possível. Como Santa Bertila, a Deus toda glória, ao próximo toda alegria. Então é um momento de gratidão e muita alegria. Com certeza uma festa que fica marcada na mente dos católicos. Verdade, é uma festa da santidade. Hoje celebramos a santidade de Santa Bertila, o seu exemplo, que também nos inspira na nossa ação, no nosso ambulatório em Vagem Grande. Eu acho que o povo vagengrandense é agraciado pela existência do Centro de Saúde Santa Maria Bertila, que há 50 anos desenvolve uma missão de caridade, do cuidado com o corpo, mas também com o espírito. Marca esse momento na nossa vida e na vida dos vagengrandenses. E também a conclusão do ano do jubileu de ouro do ambulatório. Esse lugar aqui, onde nós, as irmãs, como Santa Bertila, procuramos dar a Deus toda glória e ao próximo toda alegria. Mas também onde muitas pessoas puderam se fazer um para o outro. E onde os doentes também encontraram um lugar que pudesse, de fato, ser atendido com humanidade e com alegria, principalmente porque cada pessoa tem sua dignidade como filho de Deus. Irandir Fernandes também esteve participando desse momento tão expressivo para a comunidade em geral. Como filha de vagengrandense, como vagengrandense, de ter as irmãs farinas aqui no nosso município. Quantos municípios teriam a vontade de tê-las no nosso município? E nós temos elas fazendo todo um trabalho com muito respeito, com muita qualidade, cuidando das pessoas, das vidas das pessoas. Então eu só tenho a agradecer às irmãs farinas por esse grande trabalho que elas desenvolvem no nosso município. Principalmente na área da saúde, que é cuidar das vidas das pessoas, principalmente daquelas mais carentes. Então eu quero parabenizar pelos 50 anos das irmãs farinas no nosso município e dizer mais uma vez que é um grande privilégio de tê-las aqui no nosso município. Um abraço bem forte a todas as irmãs que participaram ao longo desses 50 anos de vida aqui conosco. Após a Santa Missa, um coffee break foi promovido na quadra da Escola São José Operário, onde reuniu amigos e companheiros de trabalho da instituição. Anos atrás foi da congregação, a chegada das irmãs, agora do nosso município. E durante esses 50 anos as rolações surgiram, a prova viva que Deus chama, ama e envia. Aqui a irmã Paz tem quantos anos de vida? Há 40 e poucos anos. Quase o tempo. A irmã Janete? Tenho 30. Esse ano eu fiz 25 de profissão perpétua. 38. 20 anos. Então, é prova que o Senhor continua chamando, chamou e continua chamando. Tchau. Obrigado.